Hoje vamos ver a Itália enfrentando a seleção feminina da China E aí, beleza? Eu sou o JuMS E hoje vamos para mais esse grande jogo Itália e China Bom, como podem ver, mais uma vez trazendo para o Championship Manager Não, é o Championship Manager Acho que é 16 mesmo Me empolguei aqui no Championship Manager Mas voltaremos em breve com o Championship Manager Esse jogo aqui Não sei dizer Não sei, não vi Acho que eu não cheguei a ver os jogos da China Até porque, não sei As emissoras aqui não estão exibindo A Globo, que se dizia apoiadora e blá 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 Do futebol feminino Cadê? Exibiu só o jogo do Brasil e olha lá A Band ainda exibe um ou outro jogo Talvez exiba esse daqui também Não sei Oh, droga Chuta É, mas eu não estou exibindo Então deu para acompanhar Só deu para acompanhar o que passava na TV Não foi nada Pelo jeito ninguém vai amaciar O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho Manieri Ah, droga Aparece a defesa no meio do caminho Passei errado, hein Eu não sei se a China e a Itália tem um time forte Olha o gol Olha o gol Olha o gol Girelli Foi uma bela disparada Se movimentou muito bem Escapou da marcação e caixa O último passe foi primoroso E ela não costuma errar dali não Sei que de ontem Na hora Numa hora A banda exibiu Poderia exibir os dois jogos Que passam no dia, né Ainda mais a Globo vai passar um filme Sei lá Mais ou menos Passasse pelo menos um filme legal, né Já que não vai exibir o futebol Ah, droga Isso aí Droga pra nós É Oh, droga Não sei como que time da China ganha em cabeça Esse chinês é tudo pequeno Olha, quase golaço Oh, droga Não acertou mesmo Errou feio Estava livre ali Meu droga Vou ver se vai ter um Aqui volta e meia Tem uma loja Tem um feirão De vendas Vendas de jogo novo e jogo usado Faz um tempinho que eu não vejo o cartaz deles Vou ver se Quando vai ser esse Esse feirão Vou ver se eu consigo pegar Um jogo um pouco mais atualizado de futebol Um FIFA 19 Um 18 Dá pra pegar uns jogos bem bacana e barato Eu acho que era Chegou já a ser 100 reais Três jogos De Xbox E de Wii U Ou Dois de Xbox Um de Wii U Fica em 100 Alguma coisa assim Uma pena Não dá pra pegar ainda de Xbox One Porque eu não tenho Quem sabe um dia Se quiser que ano que vem Já saiu o Xbox Scarlet Projeto Scarlet Talvez o Xbox One Fica mais barato Ou consiga pegar um Play 3 Acho que eu joguei uma vez Só o Play 3 Credita? Xbox One e Play 4 Também nunca joguei Não Xbox One Joguei Joguei na casa do meu irmão Ele tem Bem legal hein O controle é bem bacana Encaixa certinho na mão Acho que uma atualização Desse controle aqui Do 360 Imagina o controle Elite Como deve ser Tá difícil manter a posse de bola Desarme preciso Pra salvar o time Ui Ô droga Ô droga Quase Ah droga Já vou bem na hora Começou os passe errado Começou os passe errado O técnico já conversa ali Com alguém O time visitante Vai mexer E agora a bola mudou de lado Ô louco Que golaço É Girelli de novo hein Tá bom Chega de comemoração Ó Da esquerda ainda hein Vamos pra cima Que deve ser goleada Lembrando que todo jogo É jogado No nível profissional Profissional deve ser o que Um médio daqui Ui droga Ô droga Passei lotado Ah esse não Ah que zagueirona hein Filha que chutão Ah Girelli Tava ali em cima Tentando Fazer mais um golzinho Ah que cruzamento Foi errado Nossa Ô droga Ah droga Era só pra ter uma aceleradinha Pra ela dar um pique E pegar o chute Na passada A China vai fazer Uma substituição Por aqui Girelli Arriscou Pega na zaga Ô droga Ô droga Hum Ah quase Que defesa O treinador Não desistiu Do jogo E mexeu no time Lidon Ná Bé E a porta Tá marcada Pode ser a última Jogada da partida Errou o chute Errou o chute Errou o chute Oh droga Passa ali Tava livre Que bola ruim Que bola ruim O técnico tá fazendo O técnico tá fazendo o trabalho dele Pra virar o placar Vem aí mais uma atacante Espero que elas não comecem A jogar com isso Foi pro gol Girelli jogando muito É escanteio pra seleção italiana Sai daqui bola Que cê tá trazendo muito perigo Pegar bola do jogo Tirelli O nome do jogo Não deu pra fazer o hat 3 Mas O hat 3 9.4 pra Girelli E essa Sarah Gama Também jogou bem Legal hein Bom vamos ficando por aqui É isso aí Valeu Falou